A música é pequena, a música é pequenininha, 10 minutos Primeira vez que vocês vão cantar junto? Primeira vez na vida com eles Perto do dia das mãos Que linda sua família toda Adivinha qual música de quem a gente vai cantar? De quem? Ah, eu não sei, não vou adivinhar, certeza que não Como chama? Mirosmar e Welson Ou Welson e Mirosmar Então vamos lá, canta pra gente Bora Mais ou menos Bem apaixonada pra vocês Vamos lá Essa machuca, hein? Demais, dá conta Se liga aí No meio da conversa De um caso terminando E assim com a gente vai E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido E o grande amor que foi embora Mas quando vem a volta Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Faz barba lá no carro Faz barba lá no carro Se banha se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que é grata o seu amado E faz a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações E uma história Da força da paixão que tem Dois corações Dois corações E uma história